Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e eu sou a Pietra do canal Escolados.p e no vídeo de hoje a gente veio aqui gravar tipos de alunos na escola. E com certeza você já conheceu ou já teve na sua sala um desses alunos. É. Mas então, vamos começar. Mas antes de começar, não se esqueça de clicar naquele botãozinho inscrever-se e clicar naquele sininho, ativar as notificações para não perder. Acabei. Dois minutos com o cronometrado. Então, vamos começar a correção do caderno. Primeira parte, as primeiras duas perguntas eram de história. Primeira pergunta de história era, quem descobriu o Brasil? Kátia. Pedro Alvarez Cabral. Certo. Certa resposta. Pode dar certinho. Segunda pergunta também era de história. Era, como os alemães, como os italianos e os alemães vieram até Santa Catarina? Ninguém mais levanta a mão? Tá. Kátia. Os italianos vieram até, os alemães vieram. De carroça, a pé e de cavalo. Muito bem. Super completa a resposta. A terceira pergunta era de matemática. Quanto que é 15 vezes 27? Kátia. 405. Certa resposta. Muita gente não entendeu essa pergunta, essa questão que eu fiz, mas pelo jeito a Kátia entendeu, né Kátia? Vamos lá. 6.364 igual a que conta? 66 vezes 74. Kátia acertou. 86, professora, vezes 74. Muito bem, certo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Ai, professora, tudo suave, mano? Oi, Sofia. O que não tá suave, é só suave mesmo. Tira esse pé da mesa. Ai, professora, não tá doendo, mano? Por que tá sem sapato, menina? Porque meu tênis tá doendo. Fala, Nis, trouxe uma chinela aí. Só que ela arrebentou, eu preciso de um clips. É assim que se fala, né? Ai, um grampo. Eu já taquei minha chinela ali na sua mesa. Cadê? Que que é isso, menina? Que que é isso? Minha chinela arrebentada, professora. Se liga, não. Dá sua aula aí, me deixa suave, tá? Toma modos, menina. Tá bom, tá bom. Vamos dar minha aula agora. Vai, tá, gente. Dá sua aula, professora. Bom, Alunos, agora a gente vai falar da Feira Literária do Pequeno Príncipe, é que esse livro muito bom, muito bom esse livro, Alunos, eu vou ler um trecho. É uma questão de disciplina. Página 22. É uma questão de disciplina. Disse mais tarde o que... Trouxa! Quem disse isso? Foi a Carolina. Foi a Carolina. Que? Deixa eu ver, me dá isso, menina. Ó, que 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 é isso? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela tacou em mim, olha aqui. Professora, o que que é isso? Vocês estão sem rumo na vida. Quero saber qual das duas que foi. Ó, aqui, um papel de superdito. Foi a Carolina, professora. Tá escrito assim, ó. Opa, idadeiro. O que que é isso? Cuda que tá na minha aula. Não, não, não admito isso. Nem aqui, nem se eu for na aula, na China. O que que tá mostrando com você? Professora, não toca no meu celular. E eu tô estudando aqui, eu tô estudando o que eu vou comprar em uma zona ali. Você faz mesmo coisa fútil. Não, é muito importante. Só com as fotos. Então, ó, eu vou ser feliz aqui com uma presentinha. Vai ser feliz. Olha aqui. Olha aqui. Não tem as presentes. É dinheiro e uma roupa que presta. Porque essa aqui, querida, nem aqui nem na China tu vai conseguir ser alguma coisa melhor da vida. Mas, olha, eu vou deixar você fazer contas que Mario e eu pulando grande. Espera, mas você não pode ouvir música. Fala o quê? Espera, não posso deixar porque se eu não ouvir a luz, é ação que eu estou fazendo diferente. E eu estou ficando falando de me questionar. Professora, primeiro, compra um guarda-chuva pra quando você for falar com os outros, tá? E outra coisa, aproveite esse dinheiro e bota um aparelho que presta. Que esse aqui não tá adiantando de nada. Bota alguma coisa pra parar de cuspir. Que você... Fala bom. Eu chaco o problema. Muito obrigada, querida. Então, fala direto agora. Fala direto. Adorei o presente. Fala bom. Beijo. Só que eu não posso deixar música na minha aula. Yasmin, levanta. Oi. Oi, seu iPad. Acabou. Que a sua mãe pagou na matrícula. Meu Deus, parece, parece que eu vim preparada, professora. Olha aí, me responde. Olha aqui. A coordenadora deu pra mim, professora, eu tinha que entregar. E daí eu vim com papel contact já. Eu achei que ia ser hoje, só que daí eu já vim com papel contact. Olha, olha a professora. Tá, foda. Mas é pra não, não. Ó, ó, tá. Ó, tá aí, Yasmin, tá. Ó. Ai, cheguei. Agora eu vou filmar em snap meu. Oi, galera. Eu cheguei na escola agora. O quê? Pode usar telefone. Não pode, ela tá usando telefone. Ai, que bizarro. Eu não uso telefone. Eu sei não tem o que. O quê? É isso que dá. Chegar atrasada, tem que sentar atrás dessas mocréias. Mocréia? Se eu era mocréia, agora eu sou estilosa. Pelo menos não bota aquele óculos dela. Ah, não. Olha aqui. E uma foto sua. Eu tô bonita. Tá. Nossa, coloca um jeito aí. Vai pra frente. Não. Vai pra frente. Mas eu tô bonita. Vai pra frente. Eu não vou, eu não vou. Eu vou porque eu me roubar. Eu não vou porque eu me roubar. Eu não vou. Ai, professora, ainda bem que você chegou. Ela não quer ir pra frente. Mas ela quer me roubar. Roubar o quê, Yasmin? Ela quer me roubar espaço. Eu não deixo, eu não admito roubos. Tem muita corrupção no planeta. E tira muita falta de água no planeta. Eu não admito roubos. Tira esse óculos, Yasmin. Não, tem muita falta de água no planeta. Eu não tiro óculos por causa disso. Yasmin, eu vou chamar a coordenadora se você não for pra frente. Tá, tá. Eu vou pra frente só porque eu não quero na bola correta. Não é por causa dessa adressa feia ali, Yasmin. Ai, cara. Professora, me arranjo de um lugar melhor que eu não admeto sentar atrás dessa coisa aí. O quê? Que coisa?